Então, aí é o seguinte, ó, quando você ligar a máquina, já tem que estar o teclado e o mouse junto, né, aí quando ela abrir essa tela aí, você vai no teclado e vai apertar essa tecla aqui, ó, o End. Apertou o End, ele vai sair, aí vai ficar nessa tela. Aí o que você vai fazer? Você vai segurar o botão Ctrl, o Alt e apertar de deletar. Então, aperta ele, o de deletar. Vai aparecer essa caixinha. Nessa caixinha, você vem aqui, ó, gerenciador de tarefas. Vai abrir essa caixinha. Você vai aqui em processos. Aí você procura esse nome aqui, ó. Que tá selecionado aqui, de azul. Então, aí você dá um clique nele e coloca pra finalizar. Vai aparecer uma mensagem. Você finaliza. A caixinha aqui você pode fechar. Aí, no teclado, aperta esse botão aqui, ó, da janelinha. Vai aparecer isso aqui. Aí, você vai aqui, ó. Documentos. Aí você vai nessa abinha do lado. Meus documentos. Certo? Aí você vai aqui, ó. Computador. Aí vai ter duas unidades aqui, ó. C e D. Então, você vai na D. Vai ter uma pasta com nome Arcade. Você vai nela. Aí você vai aqui, ó. Esse aqui. Pastinha do BK. Abre ela. Aí você vem nesse Mami. Dá dois cliques. Aí vai ter essa pastinha aqui. Ele vai abrir uma janelinha assim, ó. Do WinRar. Então, você dá dois cliques aqui. Vai abrir várias pastinhas. Aí, essa pastinha aqui, ó. Que eu selecionei. Você vai abrir ela. Aí vai ter um monte de arquivo. O que você vai fazer? Você vai lá no teclado. Segura o CTRL e aperta o A. Aí vai ficar tudo azul. Né? Então, aí você vai fazer o quê? Você vem aqui. Deixa ela mais de cantinho aqui, ó. Aí deixa ele assim. Selecionado. E... E arrasta ela pro canto. Então, você tem que clicar... Você tem que pegar aqui em cima, ó. Pra arrastar. Você não pode pegar no meio, não. Você tem que pegar aqui, ó. Bem aqui. Aí aqui você volta. Né? Aí você vai nessa pasta aqui, ó. Que tem esse nome aqui. Mami. Você vai abrir ela. Aí vai ter essa pasta aqui. Você vai abrir ela. Vai ter vários arquivos. Aí você vai fazer a mesma coisa do outro. Você vai segurar o CTRL e apertar o A. Vai selecionar tudo. Aí o que que você vai fazer? Você vai... Excluir. Ó. Ou você exclui aqui pelo mouse. Ou então, quando tiver tudo selecionado. Você aperta aqui. Aí vai deletar direto. Né? Então, aí você vai excluir. Aí ele vai pedir se você tem certeza, né? Fala que sim. Aí. Depois que excluiu. Você clica. Lá na onde arrasta, né? Aperta aqui no meio o botão do mouse. E fica segurando. Aí você arrasta ele pra fora. Ó. Aqui eu tô arrastando, ó. Então, agora eu vou soltar. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Aí. Depois que você fizer isso aí. É só você... Fechar tudo. Fecha. Fecha também. Aí você... Vai lá. No teclado. Aperta a janelinha de novo. Vai aparecer aqui. Você aperta pra desligar. Dá um OK. Aí ele vai desligar. Depois que ele desligar, você... Tira o teclado e o mouse. Conecta as coisas que você tirou no mesmo lugar. E aí vai tá funcionando de novo. E aí... E aí...